E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, vou ensinar o tutorial de como tá baixando e jogando em seu computador o Resident Evil 3 galera, pra vocês aí. Lembrando que é um jogo de PC fraco galera, qualquer PC vai tá rodando aí, não existe um PC que não consiga rodar esse jogo galera. Um jogo super leve, roda sem placa de vídeo, um PC próprio, um processador bom, jogo muito leve. A série do Resident Evil tem vários jogos leves, como 1, 2, 3, 4, até o 5 e o 6 galera. Roda em quase qualquer PC galera. São jogos bem leves e gráficos bons galera. E é isso. Eu vou senão vocês vão baixar e instalar o Resident Evil 3. O jogo vai tá completo para vocês galera, e vocês vão precisar do programa Torrent e Diamond Tools. Lembrando, caso vocês tenham Windows 10, não vão precisar de Diamond Tools, porque o Windows 10 é até a ferramenta necessária já que já emula ISOs automaticamente, sozinho. Mas caso vocês tenham Windows 7 e 8, vão precisar de Diamond Tools. Aí, o jogo tá pesando 600MB galera, tá levinho aí, e é isso. Aí galera, vocês vão em Windows, vocês baixaram o jogo né, no meu caso já só vem aqui na área de trabalho, vocês vão tá abrindo a pasta. Aqui galera, vocês vão ver uma ISO, essa ISO aqui ó, é Red 3.ISO. Aqui como eu disse, se você tiver Windows 10, basta dar 2 cliques. O caso vocês tenham Windows 7 e 8, precede o Diamond Tools. Caso não esteja o símbolo de Diamond Tools, você vê com o botão direito, abrir com Diamond Tools. O caso já tem aqui, só basta dar 2 cliques. E lembrando também que vocês podem estar utilizando o WinRAR galera, o Windows 10 ou então qualquer Windows aí ó. Pode dar o botão direito aqui ó, extrair aqui. Vai estar extraindo todos os arquivos que tem dentro dessa ISO, vai estar extraindo aqui. Mas eu recomendo que você emule né, que é mais rápido. Dá 2 cliques. Aqui galera, vocês não vão abrir pelo setup aqui, que tá abrindo aqui pela reprodução automática, vocês vão fechar. E aqui, vocês vão vir aqui ó galera, no menu inicial, computador. Na imagem BDROM aqui do jogo, é o botão direito, abrir. Vocês vão descer aqui, e vão ir aqui até esse setup. E vão abrir como administrador. Aqui galera, como vocês podem ver já abriu o setup tudo certo. Agora eu vou dar um next. Aceita os termos. Aqui o diretor, se eu vou instalar galera, eu vou mudar aqui. Vou apagar só esse nome aqui, pra mim não me confundir ó. Vou deixar só o Resident Evil 3 mesmo. Assim ó, vou deixar assim. Mas caso vocês querem deixar no padrão, pode deixar também. Aí dá um ok. Ou caso vocês querem mudar de diretório também, instala em outro HD. Vocês também podem estar selecionando o HD onde vocês querem instalar. Aí eu vou deixar aqui mesmo no C, e vou dar um next. E agora aqui galera, eu vou começar a instalação do jogo. Quando terminar eu volto com o vídeo aí, pra vocês. Então galera, como vocês podem ver, já terminou a instalação do game. Foi super rapidinho galera. Demorou quase nem um minuto mais ou menos. Dois minutos galera, o máximo. Aí finalizando a instalação galera, você vou clicar em finish. E aqui, dá um ok mesmo. E pronto galera, o jogo já tá instalado certinho aí pra vocês. Agora só falta mais um passo. Se vocês quiserem guardar aqui a pastinha do jogo aqui galera. Onde tá isso, vocês podem estar guardando. Eu pode estar apagando né, que eu não vou precisar mais. Caso vocês queiram guardar, pode estar deixando aí né. E aqui galera, como vocês podem ver, vai criar um ícone do jogo aqui na área de trabalho. Vocês vão dar o botão direito em cima dele ó. Propriedades. Compatibilidade. Marca essa caixinha pra abrir como administrador. Aplique e dê um ok. E pronto galera, agora abrir o jogo aí e se divertir. Então galera, como vocês podem ver, o jogo já abriu 7 aqui. Como vocês podem ver, aqui galera, vocês podem estar escolhendo o modo fácil ou o modo hard né. Vou entrar aqui no jogo aqui rapidinho, só pra mostrar um pouquinho do jogo né. Vou entrar no modo fácil né, que eu nunca joguei direito esse jogo. Vou botar um aqui. Aqui galera, como vocês podem ver, o jogo abriu certinho. Eita. Como vocês podem ver, galera, o jogo abriu certo aqui. Agora só se divertir com o jogo aí galera. Eu não sei os comandos direito aqui né. Deixa eu ver, aqui é o mapa. Deixa eu ver como anda né, que eu não sei nem como anda aqui. Aqui. Como é que a dira? Aqui. Pra vocês verem galera, que eu nunca joguei. Eu vou até sair aqui né, que eu tô passando vergonha aqui com o jogo. Pra vocês verem galera, como eu nunca joguei esse jogo. Não sei nem como é que atira lá no jogo né galera. Só sei como anda. Pra vocês verem, como eu nunca joguei. Como eu disse né. Mas eu vou começar a jogar o jogo aí galera, pra ver se é bom né. E é isso. Esse foi o vídeo galera, como vocês podem ver o jogo tá certinho aí pra vocês. Se o jogo tiver uma tradução, talvez eu traga no próximo vídeo. Mas se você deixar bastante like aqui, eu trago a tradução né galera, se tiver. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos galera. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.